Olha lá, gente, procurando, procurando, ó, tá procurando usar a inventaria. Primeiro tem até a musiquinha. Bom dia! Bom dia, com muita alegria. Mais um café com florinda. E o senhor Cote, sabe que eu não tô enxergando nada com esse óculos aqui? É só pra papar. E aí, gente, é isso aí, mais um cafezinho com florinda e Cote. As notícias estão chegando aí. Como é que foi a sua viagem ontem? Foi bem. Como é que tá mãe Dudu? Tá bem? Melhor já. Coitada. Quando você fala, você tem que rodar aqui, ó. Ela tá bem? É a dengue mesmo? Melhor, a dengue. Deu no exame de sangue. Deu no exame de sangue, Petra? Meu Deus do céu, gente. Por isso que eu falo pra vocês. Cuida dos quintal, hein, nega? É. Cuida dos quintal. É isso aí, gente. E hoje, galera, hoje, no Bom Dia da Florinda e do Cote, tem um aniversariante aqui no céu. Olha aqui, ó. Agendinha com a Fernanda. Fernanda de Franca, hein, gente. Vai lá na lojinha da Fernanda. Lojinha não, é uma mega loja. A Romilda Gonçalves e Ana Pereira. Romilda, Deus abençoe você, viu, Romilda? Força, fé, luta. É assim mesmo. A nossa vida é assim. A nossa vida... A Romilda pediu assim. Seu quatro, as nossas palavras motivacionais. Olha, a palavra de motivação, Romilda, que eu posso te dar aqui. Uma palavra motivação. É pensar em Deus. Tudo é Deus, né, nega? É. Pra mim tudo é Deus. É Deus na frente. Deus da força. Deus da vigor. Deus da alegria. É ligar o pensamento nele. Porque quando a pessoa tá desmotivada alguma coisa, pra motivar essa pessoa tem que ser o Senhor. Não é verdade? Porque às vezes a gente olha lá fora, a gente olha... Muitas pessoas comprando. Muitas pessoas viajando. E a gente às vezes não consegue, né, Preta? Nós não conseguimos. Graças a Deus hoje nós estamos numa posição um pouco privilegiada, né, Preta? Minha aposentadoria. Então hoje a gente viaja. Mas tudo eu já passei também. Graças a Deus. Já passei. Já tive desejo. Já sofri. Mas hoje, Deus aos pouquinhos, Deus ajuda nós a desfrutar um pouquinho dessa vida. Romilda. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o tempo. Tem o tempo de... O tempo de esperar. Tem aqueles que querem viajar e não conseguem. Mas vai chegar o tempo. Viaja sim. Chega a alegria. Chega. A tristeza vai embora. Chega... Né, Preta? Chega muita coisa boa e muita coisa ruim tem que ir embora. Tem que pegar a mala e sair da nossa casa e ir embora. Tá bom, Romilda? Então, é assim. Eu vejo assim, né, Preta? Você também, né, nega? O mais importante é Deus e saúde, gente. É. O resto a gente conquista com o tempo. Isso é o mais importante. O dinheiro, gente. Ele compra alegria? Compra. O dinheiro traz felicidade? Traz. O dinheiro é uma benção? É. O dinheiro é uma grande benção de Deus, tá? Só que o dinheiro, ele traz uma alegria momentânea. Ele traz uma viagem momentânea. Compra um carro. Você já viu as pessoas que compram um carro, no ano que vem e quer comprar outro carro? Comprar outra casa? Comprar outro apartamento? Comprar outra fazenda? Outra empresa? Nunca tá contente. Mas o dinheiro compra essas coisas momentâneas. Agora, Deus não. Quem tem alegria espiritual, paz de Deus no coração, você pode morar numa mansão, você pode morar numa comunidade e você é feliz. Então, é Deus, né, nega? Tá bom, Romilda? É Deus na sua vida, é Deus na nossa vida. Tá bom? E no tempo certo, Deus cumpre e veja o nosso coração. Tá bom? E também pra Luana Sara, do Paraná. Luana Sara. Feliz! Fala aí, nega. Luana Sara. Luana, parabéns. Deus abençoe. E foi mais um... Curte bastante o seu dia aí. E foi mais um café com Florinda e Cote, gente. Deus abençoe. Eu acho que, gente, tem uma boa min 이유로. Como essa pessoa simples, eu acho que é um caféfriendly. Obrigado.